É isso aí galera Coloquei a GoPro na cabeça Agora Então acho que fica melhor Inclusive eu regulei o ângulo Não tá mãe, o nenê tá lá Deitado no sofá Vamos ver se agora fica bom o ângulo que eu regulei Porque do último que eu fiz Tava filmando muito o teto E o para-abri Só que como a GoPro não tem tela Fica complicado pra gente ver Acho que nessa aqui ficou melhor Ver o que vocês acham Vamos lá O que nós vamos fazer agora Nós vamos deixar o Etios pra lavar Lá no Johnny E pegar a Compass que já está lavada É isso que a gente vai fazer Tô com dois carros de imprensa Como eu já falei pra vocês Pra essa caçamba que o cara colocou muito perto Esse carrinho é muito gostosinho de andar Será que tá bom a GoPro? Galera ou baixa mais um pouco Olha o tanto de cratera que tem Vou ficar desviando das crateras Olha a Rodas SW4 É uma SW4 aqui Civic Aqui sempre tem uma SW4 também O Etiozinho é poçante É a cara que esse motor novo Imagina Esse carro é levinho Pesa sei lá Mil quilos Aí você tem um motor 1.5 Dual VVTi Putz Fica um canhãozinho pra andar O que mata nesse aqui É a transmissão automática Mas ela tem o Ó Tá no L Ó Ó Vou até cortar Dois Ele corta a gira igual o Civic Si Né Ananananananana Mas eu acho Esse tipo de corte Mais inteligente do que os outros cortes Né Que Como o próprio Bob Sharp Lá eu sou fã do Bob Sharp O Bob Sharp tava explicando que existe o corte sujo E o corte limpo Esse aqui é o sujo Né Ó Ó Tá vendo É o corte É o corte sujo E o corte limpo É aquele que Que carro tem o corte limpo? Por exemplo O Up TSI O Up TSI você pode jogar no máximo Ele Entendeu? Ele segura Esse aqui não Se eu venho no máximo É aquilo que eu já mostrei pra vocês Tá vendo? Ananananana O que que é legal do corte sujo Que é esse aqui? Ele te avisa Ele te avisa Que chegou no máximo Não vai passar disso aí Entendeu? O Up não Você tá lá Você não sabe onde que tá o máximo Aliás Você sabe por causa do ponteiro Que tá avisando Agora se é um leigo Fazendo uma ultrapassagem Entendeu? Fica complicado Esse aqui não Olha um mili Um mili top Então esse aqui Eu acho super interessante Porque chegou no máximo É legal Pra quem tem o câmbio manual O automático Ele vai trocar sozinho A menos você vem Fazer essa palhaçada Do L aqui Do 3-2-L Porque se você tá no D Você afunda o pé Olha ali Só que isso que é uma coisa Que eu não acho interessante Nesse campo Por exemplo Se você ver bem o RB Pus primeiro 5 mil ele trocou Pô Trocou em 5 mil Agora você vem aqui no L Ele vai até 6 Tá vendo? Ele vai até o 6 O que que acontece? Rende mais No 6 mil ele te dá mais potência Então assim Eu acho que o câmbio Ele troca cedo a marcha No câmbio automático Esse carro E esse aqui Ele já é um motor pequeno Um motor 1.5 Então quanto mais render Melhor Então é claro Que se você tocar Pelo 3-2-L aqui Você vai conseguir Extrair bem mais potência Do que se você estiver Andando no D Nesse carro aqui E eu te provo Isso como um Mais um é dois Eu posso pôr o V-Box aqui Posso pôr o V-Box E mostrar pra vocês Galera Que isso é real A loja de carro É com Dodge Mustang Aí o Etion Controle de estabilidade Vamos ver TC desligado E se aperta e segura Vamos ver o que acontece Ah E acendeu o carrinho Aqui no canto É aí que mora o perigo É aí que mora o perigo Esse carrinho é bem honesto Cara Esse carro aqui É um carro honesto demais É isso que mora o perigo É isso que mora o perigo Vamos tentando Regulando Pra ver como fica bom Essa câmera aqui Ah galera Outra coisa legal Esse carro aqui Eu vou devolver ele em São Paulo Então provavelmente Eu vou fazendo viagem dele A troca lá em São Paulo Como é que é E voltando de novo Pra Campo Grande Com o carro novo Que eu não sei nem Que carro que vai ser O japonês Tá lavando contas Agora vocês vão ver o alarme Desse carro Como é que é Aí o Tião A chave tá coladento Rapaz é alta Essa buzina Desse alarme Olha o compas O que achou da GoPro Pro na cabeça Massa Fica bem melhor né Pra dirigir né Eu vim fazendo um drive Com o Etios Quem que é Renato Garcia? Do vídeo de motovlog Só que agora ele tá com o camarão Ele tá fazendo vídeo de carro também Ah é? Ele usa na testeira Testeira Controle do portão É isso aí galera É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí Obrigado.